Olá pessoal, saudações a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Senna, eu opero há 16 anos no mercado financeiro, 9 deles através do método Oliver Vélez, com minhas adaptações. Adaptações essas que estão aí nas apostilas. Tá? Apostilas aí, as maiores apostilas de day trading do país. Não é maiores do método Oliver, não, maiores do país aí de day trading, tá? Maior material brasileiro, ok? Então nós temos agora 887 páginas e aqui pessoal, o Forex e as ações americanas, em breve aí para vocês também, ó. Você vai ter um link depois no site para você comprar exclusivamente aí as apostilas com a apostila do Forex também, se você quiser. Ela está sendo ainda feita, tá? Tem mais coisa para colocar nela aí, mas já vou avisando, tá? É muito, muito legal. Você pode adquirir aqui, tá pessoal? Contando com mais de 850 páginas, são 887, tá? Você pode adquirir por esse preço módico aqui, você vai ter oportunidade. Se você quiser também, você pode estar comigo, né? Presente sempre de 850 a meio-dia, todos os dias, aonde eu mostro literalmente as situações aí do método Oliver, né? Direto para vocês, ao vivo, né? De 850 a meio-dia, não é uma sala de cal, mas vocês veem os estudos aí sensacionais. Você pode assinar pelo plano semestral ou plano anual. Qualquer um desses planos aqui, pessoal, estão incluídos as apostilas, tá? Então, esses planos atuais aí, qualquer um deles estão incluídos as apostilas, perfeito? Bom, o que que acontece, pessoal? Então, eu vou fazer uma série de vídeos, fiquem atentos. Esses vídeos estão começando, vão começar aí dia 23 de janeiro, começar a postar 23 de janeiro. Será uma série aí de um mês com vários vídeos técnicos aí para vocês, certo? É muitos conceitos, algumas coisas, muitas coisas na verdade novas, vários conceitos aí que eu separei realmente para mostrar com carinho para vocês, perfeito? Bom, então o vídeo de hoje está assim, por que eu gosto de operar em janeiro? Então, eu sempre falo para as pessoas que nós, um trader profissional, não deve tirar férias em janeiro. Por que que está saindo assim? Um trader profissional não deve tirar férias em janeiro, tá? Eu sempre digo aí na Masterclass, existem épocas bem melhores aí para tirar férias para um day trader. Definitivamente, janeiro não é o mesmo day trader profissional aí tirar férias. Por que? Mas é fácil falar e fica no ar, o conhecimento fica no ar, mas por que? Porque o mês de janeiro, quando o mini índice, por exemplo, muitas pessoas gostam de operar o mini índice aí, e realmente janeiro é interessante para operar o mini índice, quando ele pega uma tendência, ele fica bastante tempo nessa tendência, tá? E ele vai, principalmente em LOC1. Então, o que que acontece? O mini índice é conhecido pela mudança de tendência, né? Mudança de tendência, mudança de tendência. Obviamente, né pessoal? Obviamente, existiram dias mudança de tendência. Existiram dias que ele variou muitas, ele mudou muito de tendência. Praticamente, né pessoal, todo dia existe uma mudança de tendência no mini índice, né? Praticamente todos os dias. Mas tem dias que ele muda 4, 5 vezes de tendência. Já em janeiro, ele não muda muito de tendência assim. Então, às vezes a gente vê duas, no máximo três tendências. Isso ajuda, principalmente nas situações aí de LOC1. Então, o mês de janeiro é muito propício para a LOC1. Obviamente, você fala assim, Senna, mas isso é bobagem, né? Toda LOC1 é realmente mais interessante, né? Que uma LOC3, né? Sim, obviamente, em qualquer momento e qualquer mês do ano, em qualquer situação, as LOC1 são mais poderosas do que a LOC3. Tá? Mas o que que acontece? Tem momentos, por exemplo, né? Que, meses, que você vai passar aperto mesmo em LOC1. Você vai passar aperto mesmo em LOC1. Não é um aperto. Não são dois apertos. São vários apertos, né? Você vai ficar assim. Nossa, será que eu vou ser estopado? Estou em LOC1, vou ser estopado? Obviamente, todo mundo sabe que não é 100% de certeza que você não está em uma localização boa, você vai ser estopado. Mas o que que acontece? É muito mais forte que a LOC3, por exemplo. Então, existem meses do ano que mesmo a LOC1, você estando em LOC1, você vai sofrer. Vai ser muito sofrido aí pra você ganhar dinheiro. E isso não acontece em janeiro. Houveram, sim, estops em janeiro. Obviamente, todo mês tem. Mas o índice de estop em janeiro, no índice, foi pouco. Foi pouco. Tá? Foi pouco. Então, eu digo que a mudança de tendência aqui em janeiro, ela é menos acentuada. Menos, ela ocorre com menos vezes, né? Ela ocorre com menos, menos força também e etc. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma situação como essa. Nós temos uma RBI de LOC1, muito clara aqui, por sinal. Tá? E vai embora. Muito forte, inclusive. Final da tarde, aqui, a partir de 3 horas, foi embora. Aqui no início do dia, do dia posterior, né? Nós tivemos um BR-180, bem claro aqui em LOC1, perto da 20. E foi embora por um bom tempo. Ele fez, literalmente, um espelho, que ele subiu e que ele caiu. Dando, sim, a oportunidade de você pegar no início da tendência. Início da tendência. Essa é outra característica também da tendência. No início da tendência. Essa é outra característica também de janeiro. Tá? Menos mudança de tendência. Então, vou colocar menos mudança de tendência. Menos mudança de tendência. Menos mudança de tendência. Tá? E você consegue pegar muitos trades em janeiro no início da tendência. Existem meses do ano que você não consegue pegar o trade no início da tendência. Acontece também. Vocês vão ver isso. Então, o fato de você pegar no início da tendência, favorece o seu levar do trade. Favorece os seus pontos. Não é todo mês que você consegue tantos pontos assim. Principalmente no mini índice. Tá? Então, o que acontece? É fácil eu colocar aqui também, né, pessoal? Mas vamos dar uma olhada. Aqui eu peguei uma RBI de LOC1. Certo? Aqui um BR-180 de LOC1. Perfeito. Vamos dar mais uma olhada aqui? Vamos ver se deu para pegar no início da tendência. Estou procurando outros dias também, né? Ó. Será que... Esse dia aqui, por exemplo. Será que deu para pegar aqui no início da tendência? Deu para pegar aqui no início da tendência? Sim! Deu para pegar aqui no início da tendência. Já até me pediram para fazer isso aqui. Isso aqui é uma LOC2. E um CDB de situação especial. Tá? Então, aqui você tem um CDB. Um CDB de situação especial. Com uma pirâmide. Com uma pirâmide. Pirâmide em LOC2. Com uma pirâmide de LOC2 aqui. Esse é o estudo. Essa é a análise. Um CDB de situação especial. Com uma pirâmide LOC2. Quer dizer... Olha o início do movimento. Deu para pegar. Olha que coisa linda. Uma força violenta. Claro, né pessoal? Que no meio disso você acaba saindo. Mas o fato de você ter pego aqui... Dá uma tranquilidade muito grande. Você ganhou muitos pontos aqui. Tá? E você pegou no início da tendência. Não são todos os meses do ano que você consegue pegar aí no início da tendência. Então, mais uma no início da tendência, pessoal. Mais uma no início da tendência. Olha a outra aqui no dia 11. Coisa linda. O início do mês de janeiro. Sensacional. Mais bonito agora do que a segunda quinzena. Mais bonito. Tá? Lindo, lindo, lindo isso aqui. Muito bonito. Um poder das duplas. Então, aqui você tem um poder das duplas colado em LOC1 aí. Poder das duplas em LOC1. Colado, pessoal. Simplesmente colado. De novo. Um momento de você pegar a tendência. Então, você conseguiu pegar aqui o início da tendência do ativo. O que deixa você... Olha o início da tendência. O que deixa você aí muito bem posicionado no ativo. Então, literalmente isso. O mês de janeiro é o mês que você consegue pegar o início da tendência. Nem todos os meses serão dessa forma. E o fato de você também poder operar em LOC1. Aí, ele mudar de menos de tendência. Ajuda bastante, né, pessoal? Ajuda muito. Muito mesmo. Então, vocês veem que aqui é uma tendência... Pode ser chamada de uma tendência lateral. Tá? E depois ele empolgou aqui e foi embora. Quer dizer... Ele tava numa tendência. Virou pra outra tendência. Tem pessoas que consideram, inclusive, como tá lateral. Tem pessoas que consideram isso aqui, ó... Como uma tendência de alta já, porque rompeu, né? Esse candle. E pode até pensar dessa forma sim. Tá? Pode até pensar dessa forma sim. Quer dizer, ele tava numa tendência. Seja lateral, que você chamou de lateral, ou de baixa. Ele virou a tendência aqui e foi embora. Então, uma tendência, duas tendências. E essa tendência, ela acaba se mantendo. Olha lá. Ela não volta. Tá vendo? Então, é interessante. Já no dia 12 de janeiro, por exemplo, ó... Tendência de baixa vira pra uma tendência de alta e vai embora também. Pera aí. Olha, ela praticamente não vira. Ela não vira. Então, assim, não existe uma... Aqui, por exemplo, vamos ver. Esse dia foi mais complicado. Ele caiu e depois subiu. Depois caiu de novo. Ao dia 13, não foi um dia característico de janeiro aí. Foi um dia mais atípico aí de janeiro. Tá? Porque ele variou muita tendência, né? Tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Só que, pessoal, certos meses, você fica desse jeito. Tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa. Muda 4 ou 5 vezes no dia. A mudança de tendência 4 a 5 vezes no dia arrebenta com o operador. Dificulta muito a vida do operador. Então, é preferível, obviamente, você ter um mês, uma situação na qual você tem uma menor mudança de tendência. E detalhe, você ainda consegue pegar a tendência no início, né, pessoal? Você consegue pegar a tendência aí no início. Então, o que que acontece, ó? Quando você tenta pegar uma GBTO, por exemplo, aqui, de LOC1, apesar de não estar tão longe assim da M200, você acaba sendo engolfado, estopado aqui. E por causa da grande mudança de tendência nesse dia 13 de janeiro, por exemplo. Mas você observa que nos vários dias de janeiro isso aí não acontece muito. Por isso é que sim, eu gosto demais aí de operar em janeiro. Tem operado, tem resultados bem interessantes, tá? Obviamente, tem LOC1 também, que inclusive meus LOC1 eu posto aí direto no Instagram também pra vocês. Ok, pessoal? Deixem os seus comentários, é importante pra mim aí, pra minha colocação no YouTube, tá? É importante esses comentários, sugestões de vídeo, tá? Tem muitas pessoas que têm me enviado sugestões de vídeos, têm me ajudado sim a fazer vídeos cada vez melhores aí pra vocês. Certo? Então, também, né, lembrando também que você pode obter aí tudo isso que eu falei, estão nas apostilas. Você pode obter essas apostilas aí por um preço bem módulo, sensacional, ou então também presente aí na Masterclass comigo. Fora que nós temos também a mentoria, tá? Que é exclusiva, é por cinco pessoas, aonde você vai entender perfeitamente esse setup, setup aí, do jeito que você tiver sua experiência no mercado. Tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui hoje. Abraço a todos. Aguardem, a série acabou de começar, certo? Mais vídeos virão muitos, na verdade. Abraço a todos. 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 Obrigado.